O ciclista campeão Yuri Leitão de Santa Marta de Porto Zelo mereceu ser surpreendido com uma homenagem, cuja ideia surgiu de um grupo de amigos e moradores do lugar de talheresos Santa Marta de Porto Zelo. Bem, esta ideia sensivelmente surgiu há cerca de três semanas, ok? Nós estávamos no convívio e decidimos, por que não, fazer uma homenagem aqui a este nosso conterrâneo Santa Martense. Isto porquê? Porque de facto ele tem feito muitas competições, não é? E tem ganho muitas provas. Por isso houve aqui essa necessidade, este sentir de fazer algo por causa do Yuri e por isso criámos este evento, esta homenagem, não é? Para ficar na memória do nosso ciclista. Entretanto, era para ser uma coisa pequenina, não é? Mas a coisa começou-se a propagar de outra forma. Isto de facto, quando nós inicialmente pensámos, era para fazer uma coisa muito pequena, não é? Só que depois começámos a pensar, e por que não, por que não trazer também outras entidades? Ah, e já agora aproveitámos que trazemos uma entidade da Federação do Ciclismo, podemos também trazer aqui a Câmara de Diana. Ou seja, isto foi em Catadupa, não é? E de facto, passado uma semana nós já estávamos a fazer uma coisa em grande, não é? Mas eu penso que este grupo de amigos, não é? Que se juntam, é muito dinâmico, não é? E para isso nós organizámos, definimos o que era necessário e em tempo recorde, porque isto demorou cerca de três semanas, isto era uma surpresa, e foi uma surpresa, até o último minuto. A segunda manter-se a impressão. Exatamente. O Yuri, às vezes, ia suspeitando, não é? Porque um dos elementos é familiar do Yuri, não é? Ele podia ter suspeitas, mas não conseguiu, e isto foi uma surpresa que, obviamente, foi bom para nós também. Foi um momento de convívio que serviu para reviver outros momentos marcantes de uma carreira, cujo percurso teve início aos seis anos na Tensai Santa Marta. O ciclista Yuri Leitão estava naturalmente feliz com a surpresa. Bom, foi surpreendente, estou bastante feliz por esta homenagem a estas pessoas todas que me são queridas. Não estava nada à espera, estou super feliz, muito contente por terem preparado, por terem todo este trabalho de preparar esta homenagem e estou-lhes muito a agradecer. Temos aqui algumas recordações, alguns troféus teus, deste por isso, não deste, enfim, são tantos, não é? Já tive a oportunidade de olhar, alguns eu já nem sabia bem onde é que estavam, que eu deixo isso um pouco ao cuidado da minha namorada e já não os vi há algum tempo, mas sim, tiveram todo o cuidado de relembrar o meu trajeto, de exporem aqui alguns dos meus troféus, dos meus prémios, e estou muito contente, estou muito feliz e agradeço-lhes muito. O que é que podem esperar em termos de futuro? Que ambição é que tem? Podem esperar o mesmo, podem esperar o mesmo trabalho, a mesma dedicação. Eu tenho muito o lema do nosso selecionador, que nos incute muito uns valores que para ele são os mais corretos e nós concordamos. Nós nunca prometemos resultados, nunca trabalhámos por vitórias, nós trabalhámos por melhorar, por aprender, por dar o nosso melhor e o nosso grande objetivo é sempre sairmos das competições com a consciência tranquila e com o saber que demos o nosso melhor e que aprendemos com os nossos erros. Isso é o que eu posso prometer que vou continuar a dar e se a receita tem resultados, esperemos que continue a resultar porque eu tenho vontade de continuar a ganhar muita coisa ainda. Ouvimos aqui em termos de alguns discursos, um Yuri Teimoso, isso ajuda? Assim, eu sempre pensei que ser Teimoso era um grande defeito meu, e é, mas acho que no desporto sempre foi uma das minhas qualidades e com o tempo fui aprendendo isso e fui percebendo que a resiliência é extremamente importante porque é certo que em 100 dias 99 são maus e 1 é bom e os dias maus são tão poucos que temos que ser batalhadores e temos que ser resilientes e teimosos para conseguir superar esses dias maus e ir contra todas as probabilidades e todas as vezes em que até muita gente duvida de nós e que nos aconselha por vezes a desistir ou a não nos esforçarmos tanto porque não está a dar resultado, mas acho que quando temos uma ambição e temos um objetivo na nossa vida, acho que temos que ser resilientes e acreditar sempre em nós mesmos. A Volta a Portugal, poderá ser uma ambição também? É assim, acho que todos os jovens em Portugal têm o sonho de fazer a Volta a Portugal de ganhar uma etapa na Volta a Portugal eu tenho a certeza absoluta que nunca irei ganhar a Volta a Portugal porque eu e as montanhas não nos dámos muito bem mas infelizmente este ano não pude estar presente porque o meu calendário não me permitiu por conta dos europeus de pista que eram um dos principais objetivos da época mas para o ano vou fazer de tudo para poder estar presente e tentar trazer uma vitória para a Viana do Castelo na Volta a Portugal. Para Nuno Ferraz, presidente da Junta de Freguesia de Santa Marta de Portuzelo esta foi uma homenagem importante uma vez que o Yuri tem dado um forte contributo na elevação da freguesia levando o nome de Santa Marta por onde tem passado. Esta homenagem é extremamente importante no contributo que o Yuri tem dado à nossa freguesia na elevação da nossa freguesia no levar o nome de Santa Marta pelas terras e pelas provas onde tem passado eu acho que é um campeão dentro de uma freguesia que está a trabalhar para formar mais campeões com a sua escola de ciclismo que temos aqui na freguesia. Acaba por ser um incentivo também a outro jovem. Exatamente, exatamente. É um incentivo que os mais jovens têm para querer continuar e treinarem para chegarem aos patamares do Yuri. Santa Marta já é conhecida a nível do seu folclore, das suas tradições e agora a nível do desporto é uma mais-valia para abrangirmos, para alargarmos o leque de que uma freguesia é conhecida lá fora, no estrangeiro, em Portugal e o Yuri é um forte responsável também nessa transmissão de informação. Enfim, sou muito agradecido a todos, realmente, como já disse, a este grande grupo de amigos, a dar a força de homenagem. Obrigado. 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 Amém. 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 A nossa honestidade tem sido a satisfação dos nossos clientes. Visite-nos e encontrará o carro dos seus sonhos, na EMACar Automobas. Casimir Souza. João Souza. A amulagem de Reis Souza foi em homenagem ao meu falecido pai. Temos amulagem dos tipos, temos amulagem onde o doente vai deitado, temos em cadeira de rodas e temos também adantes. A gente tem condições especiais para clientes de subsistema de saúde, digamos subsistema ADCES, APS, PSGNR, assim como também trabalhámos a partir de 1 de agosto e iniciámos a trabalhar com o Serviço Nacional de Saúde. Também temos uma página de Facebook das Amulagens de Reis Souza. Fazemos toda a zona do distrito, como também fazemos serviço para o estrangeiro. Temos vários destinos diariamente. Também o nosso dom está gravado nos carros, no contacto. E procuram-nos o que precisar. Visite também a nossa loja. Legenda Adriana Zanotto